Quem disse que jovens acima de 50 anos não podem se divertir? Bom, quem pensa isso é porque ainda não conheceu o grupo do Centro de Convivência dos Idosos. Na tarde desta terça-feira, esse pessoal animado realizou a primeira festa temática dos anos 60 no Jardim Vitória. Veja como foi. A animação é o que realmente não falta quando esse grupo se junta. O Centro de Convivência do Idoso no Jardim Vitória recebeu nesta terça-feira a primeira festa temática ditativa. O evento foi organizado pelo grupo Zumba Gold do Fundo Social de Solidariedade. Esses jovens senhores, como eles mesmos se chamam, se divertiram ao som do tema da festa, os anos 60. Os anos 60 eram uma das épocas mais importantes da história. Ficou marcado pelo rock and roll, surgimento de concursos de calor e a mora de coar. Quem viveu nessa época tem ótimas lembranças para recordar. A importância desta festa é você resgatar alguma coisa lá do passado que você esqueceu às vezes. E é tão gostoso, você vê que a gente colocou a música e elas já começaram a dançar e cantar e relembrar. Eu acho que resgatar a memória lá atrás é muito bom, faz muito bem para a gente. Dançar e ouvir as músicas do passado faz com que as memórias voltem. E o cantor tatibense, Dinei Rodrigues, fez exatamente isso com muito rock and roll. Ele agitou a festa. O centro de convivência do idoso não atende apenas os jovens senhores. Ele recebe sempre com muito carinho todos que chegam. Muito bom estar aqui com todo mundo. Você gosta da Sandra? A Sandra é sua professora. Como que é a sua relação com ela? Legal, é uma pessoa bacana. Recordar os momentos lindos é uma das formas de retomar a vida. Dona Inês, por exemplo, resgatou a alegria de viver e fez novos amigos depois que começou a participar do grupo. Aqui para mim foi uma recuperação total. Eu estava passando por uma crise de depressão forte, tentei me matar, mas aí eu vim para cá, danço zumba, danço cigana, faço acupuntura, faço psicólogo. Tem a enfermeira 24 horas aqui, se a gente ficar bastante aqui. E isso daqui ajudou eu, porque aqui é um grupo de amigos. Ninguém vem para te mostrar. Ninguém vem para ser melhor do que o outro. Ninguém está competindo. É para ser gente, ser alegre e feliz. Então agora eu estou vivendo meus 20 anos.